Superliga que acontece em fevereiro. Olha, acho que mais uma vez um momento importante do esporte de Concórdia, principalmente da futsal. Já tivemos parcerias no ano passado e ter a grande oportunidade agora, no final de fevereiro até o início de março, temos em Concórdia a Superliga. Evento esse que com certeza mais uma vez vai marcar no estado de Santa Catarina o que representa o futsal. Eu tenho participado de muitos eventos e eu sei que tudo é importante, nós que amamos o esporte, seja futebol de campo ou as demais diversas modalidades, mas temos mais uma vez a grande oportunidade de mostrar para Santa Catarina e para o Brasil o que Concórdia de fato disponibiliza e coloca à disposição de todos os esportistas, principalmente no centro de evento, trazer um evento como esse. Então, está de parabéns o futsal de Concórdia. Nós conversamos longamente, será um dos primeiros convênios que vou realizar em 2013, faço, inclusive estou antecipando isso, faço, inclusive, da necessidade do futsal ter que ter afirmado, inclusive, o compromisso de poder colocar à disposição a infraestrutura. E é evidente que eu, como prefeito, tinha que tomar essa decisão, principalmente antecipando, inclusive, esses números, que são 40 mil reais, que são repassados ao futsal, mas sei que é de grande valia para o esporte de Concórdia. Obrigado. Obrigado.